Às vezes você faz tudo aí na sua casa, mas fica com aquela impressão, tá faltando alguma coisa. Será que não é cor? Será que não é uma textura bonita? Olha aqui, ó, quantas cores, quantas texturas você tem na multicores. É fabricante, tem preço, tem condição de pagamento e a gente quer convidar o pessoal, né, Kátia? Os aplicadores, você que tá construindo, construtores, todo mundo vem pra cá, vem conversar com eles. Olha quantas cores aqui, essas cores são de texturas, né, Kátia? Textura e grafiar. Você vem e escolhe, eu vou repetir, são fabricantes. Agora, um preço pra arrebentar essa semana é a barrica de 50 quilos, né? Isso mesmo. De textura. Textura e grafiar. De textura e grafiar, tá a partir de quanto? A partir de 50 reais a branca. 50 reais a branca. Aí você vem e vai fazer seu projeto, eles negociam parcelamento, dá pra fazer até em duas, sem juros, dá pra fazer? Dá pra fazer em duas vezes sem juros. Duas vezes sem juros. Então, ó, anota o endereço, venha pra cá, vem conversar. Às vezes é um detalhe que tá faltando na sua casa e o detalhe faz toda a diferença. Endereço e telefone? 2435-1971, 2435-17552. E o endereço tá aqui? Carlos Ferreira Endres, 226. Multicores, sua casa mais bonita, não é bom?